Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre como morar e estudar nos Estados Unidos. Se você ainda não viu, eu fiz uma série de vídeos aqui no canal desde Toronto e também já falei sobre como morar e estudar no Canadá. Você pode clicar aqui no card para conferir, porque eu fui fazer uma fan tour com a Kaplan a convite do STB, que é uma agência de intercâmbio aqui do Brasil, uma das maiores, que eu tenho a honra de trabalhar junto esse ano com eles. E eles me fizeram esse convite de ir junto com algumas pessoas que trabalham no STB para conhecer um pouquinho sobre cada uma das Kaplans. Não todas, porque a Kaplan International é gigantesca, é uma escola muito grande, tem em várias cidades diferentes dos Estados Unidos, também tem em outros países como Irlanda, Austrália, outras cidades do Canadá. Então eu acabei visitando Toronto e nos Estados Unidos eu visitei Filadélfia, Boston e Nova York. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre cada uma dessas cidades que eu visitei, os diferenciais de cada uma delas e um pouquinho sobre a Kaplan em cada um desses lugares. Porque aí se você ficar inspirado, motivado de alguma forma depois desse vídeo, contando toda a minha experiência, e também vou colocar imagens do que eu gravei durante aqueles dias. Foram dias bem corridos, então eu fiz várias imagens para depois sentar aqui com calma, explicar cada coisa e ir passando as imagens enquanto eu falo. Então eu espero muito que vocês gostem. Lembrando que todos os links importantes para falar com o STB, caso você queira fazer um desses intercâmbios, estão na descrição e também vou deixar aqui na tela o site e o arroba deles no Instagram para vocês tirarem qualquer dúvida que surgir. Bom, começando com a Filadélfia, que é uma cidade que eu ainda não conhecia lá nos Estados Unidos. Fica no estado de Pensilvânia e ela também fica bem próxima de Boston, Washington, Nova York, e é tranquilo, e de ônibus ou de trem para esses lugares. Eu vou deixar aqui no mapa para vocês se localizarem mais ou menos onde fica a Pensilvânia e onde fica a cidade de Filadélfia. Filadélfia é conhecida pelo quê? Pelo cream cheese, por muita carne e tal. Eu comi um steak lá, Philly Steak, que é uma das coisas mais tradicionais, só que vegano, e é muito bom. Até postei lá no meu abacate, se você ainda não viu. Filadélfia também é uma das cidades mais antigas dos Estados Unidos, a gente consegue perceber isso muito na arquitetura da cidade, nos prédios gigantescos, naquela imensidão, assim, em igrejas que tem na cidade. Philly também tem aquela Praça do Amor, onde está escrito Love, que é uma das culturas de rua mais conhecidas. E por mais que seja uma cidade um pouco mais antiga, que mantém muito da história americana, muitas das coisas que fizeram diferença, que foram marcos para os estadunidenses, aconteceram na Filadélfia, mas a cidade também respira algo muito jovem. A cidade é cheia de arte na rua, murais incríveis, coloridos, e eu fiz algumas fotos muito bonitas de vários murais que eu vi lá na rua, e é uma arte, assim, incrível em todos os lugares que você vai. A cidade, sabe, é super receptiva, tem bandeira LGBT por todos os lados, é uma cidade muito gostosa, eu super faria meu intercâmbio lá. E claro, ela acaba sendo mais barata, né? Você não fica em grandes metrópoles, você não fica, tipo, em uma Nova York da vida, onde as coisas naturalmente são um pouco mais caras, e quando a gente fala que é um pouco mais caro, às vezes para o turismo é ok, mas quando você fica um intercâmbio, né, que no mínimo do intercâmbio em todos os destinos é duas semanas, mas você pode ficar o tempo que você quiser. Então, assim, a longo prazo é importante escolher um lugar, claro, que tenha um custo-benefício legal. E na Filadélfia você consegue tanto estudar e pagar um pouco menos por isso, né, e no seu custo de vida, qualidade de vida e tal, mas também ainda pode conhecer Nova York e outros lugares por perto, então eu acho isso muito válido. A gente também acabou visitando alguns lugares da cidade, o que foi muito legal. A gente visitou um observatório onde tinha uma vista muito linda lá de cima, um observatório bem legal, que eu acho que vale a pena quando você for para lá. Também visitamos o Museu de Arte, que eu acho que é de arte moderna, se não me engano, mas que agora está mais do que conhecido pelas escadarias do Rocky Balboa, lá no filme. Então a gente, sim, subiu as escadas, todo mundo estava lá tirando foto como se fosse o Rocky, e tem uma estátua dele também, então também é um outro ponto bem conhecido lá da Filadélfia. Falando um pouco agora sobre a Kaplan em si, na Filadélfia, uma coisa importante dizer é que fica numa região muito bacana da cidade, onde há poucos minutos andando a gente estava numa estação de metrô, e lá você vai de metrô, ônibus para todos os lugares, a gente usou os dois tipos de transporte, foi bem tranquilo. A média da idade dos estudantes na Kaplan de Filadélfia é 26 anos, não tem muito brasileiro porque é um destino pouco explorado pelos brasileiros, eu acho que a galera fica nessa coisa de preciso ir para Nova York ou para Los Angeles ou coisas do tipo, e esquece as outras opções que eu acho muito legal. Eu estudaria em Filadélfia com certeza, eu achei muito legal, fora que todos os professores que se apresentaram para a gente foram super queridos, super atenciosos, dava para sentir que por ser, assim, acho que esse lance de cidade menor, as pessoas são mais acolhedoras, muito, muito, muito amigas, esse povo da Filadélfia é muito querido, e eles também prezam muito pelas atividades fora de sala de aula, assim, toda a Kaplan, vocês vão ver eu falando, tem um cronograma, né, tem o weekly activities, que é onde segunda você faz tal coisa, terça tal coisa, isso são coisas que você pode ou não fazer após a aula, então tem dia que a galera sai para tomar um café juntos e conversar sobre algum tópico, outro dia que tem uma festa em tal lugar, outro dia tem uma viagem até um ponto turístico próximo da cidade, enfim, eles tentam fazer todos os dias atividades diferentes para manter a pessoa naquela vibe de estudos, naquela vibe falando inglês, a Kaplan, ela tem essa regrinha de English only, então é muito comum, eu, como fui estudante lá, eu percebi isso, ao encontrar uma brasileira e começar a tentar falar português com ela, já passou um professor e falou English only, e a gente tinha que só falar inglês, então isso é muito legal, sabe, as pessoas que estão trabalhando lá, elas realmente se importam com o aprendizado do aluno, isso foi o que eu muito senti em todas as escolas. A estrutura da escola, assim como todas as outras, é muito boa, todas estavam em clima de Halloween, porque, né, a gente foi em outubro, então a sala, o lounge, a recepção, a cozinha, tudo estava numa vibe meio Halloween, spooky, assim, mas tem muitas salas, todas muito arejadas, bonitas, com materiais novos, eles usam o smartboard, que é aquele quadro inteligente, onde você usa uma caneta, e você consegue, tipo, sei lá, como se fosse um computador na parede, assim, e você consegue aprender muitas coisas, o professor consegue fazer uns truquezinhos, assim, para ir ensinando, eu acho muito bacana, vi isso na prática enquanto eu fiz a minha aula, então todas as escolas da CAPA são equipadas com esse smartboard, o que facilita muito, e ali em Filadélfia em si, eles trabalham muito em cima do sotaque americano, então a gente fez algumas atividades sobre como falar igual a um americano, qual é a diferença do inglês britânico para o americano, por exemplo, qual é a diferença do sotaque brasileiro para o nosso, e aí eu perguntei para o professor, quando ele ouvia a gente falar em português, o que ele sentia, né, o que ele, enfim, como é que ele ouvia isso, ele falou que parecia que a gente estava cantando o tempo inteiro, olha que interessante, então, assim, gostei muito de ter visitado a CAPA na Filadélfia, eu acho que é uma ótima opção de intercâmbio para você. Uma coisa que a gente visitou lá na Filadélfia também foi uma acomodação, que foi o International House, que fica a 10 minutos de metrô da escola, e é uma opção bacana para quem vai para a Filadélfia, para onde conhecer um pouco dos apartamentos e tal, mas no site do STB tem mais informações sobre todas as acomodações, você também pode escolher a invadir a acomodação estudantil, ficar em uma casa de família e tal, eu acho que isso vai muito, é algo muito pessoal, né, você tem que escolher de acordo com o seu lifestyle, com o tipo de pessoa que você é e tal. Seguindo, fomos para Boston, outra cidade que também é super antiga, foi fundada lá em 1600, é uma das cidades mais antigas dos Estados Unidos, e sim, é um berço de muita coisa da história americana, assim como Filadélfia, e também de muitas universidades conhecidas mundialmente, como Harvard, MIT e a própria University of Boston. Então, eu acho que por ter esse lance de universidade, todo mundo querendo entrar em Harvard, ou em MIT, ou em outras tantas universidades que eles têm, além dessas três que eu citei, é uma cidade que, por mais que tenha arquitetura bem antiga, e carrega essa história, né, de muito antiga, ela é muito jovem, porque, assim, tem áreas específicas para estudantes, tem áreas que, tipo, são destinadas somente para os estudantes, Harvard Square, por exemplo, ali ao redor de Harvard, você só vê estudantes de todas as nacionalidades, falando todas as línguas possíveis, e a cidade acaba se tornando jovem, sabe, e tem muitos bares, restaurantes, muita coisa legal, fica perto do mar, então, tem vários piers também, é uma cidade muito, muito bonita, fica a quatro horas de ônibus de Nova York, ou de trem, eu indico você pegar o Megabus, que é um ônibus mesmo, você paga, tipo, 20 dólares, e é baratinho para ir e para voltar, e é quatro horinhas, você pode sair super cedo, chegar em Nova York, passar o dia, voltar, ou tentar dormir em Nova York também, pegar um hotel, voltar no domingo, caso você esteja estudando na Kaplan de Boston, a escola da Kaplan que a gente visitou fica na Harvard Square, ou seja, fica ali na área de Harvard, ali perto de todos os estudantes, tem muitas opções de restaurante por perto, tem muitas opções de livraria, de bibliotecas, de shoppings, lojas, cafeterias, é uma parte bem viva de Boston, e a estrutura da escola é assim como o Philadelphia, é assim como o Toronto, eu acho que ele meio que segue um padrão, assim, porque eu entrava e sabia que estava no MacArthur, então, desde a recepção, as salas de aula, a parte de cozinha, lounge, tudo muito bonitinho para os alunos, e a gente estava numa sexta-feira, conhecendo a escola de Boston, então, a gente também teve a nossa formatura, porque toda sexta-feira, quando você acaba o seu intercâmbio, sei lá, eu fiquei três semanas, e a aula terminou na sexta-feira da terceira semana, vai ser sim a sua formatura, e aí você pode se vestir como um formando americano, recebe o seu certificado, é uma cerimônia muito bonita de ver, e aí, como a gente estava ali terminando aquela semana de visitas, em todas as escolas ali, daquela tour, a gente acabou se formando, foi uma experiência muito legal, então, isso é algo também que eu gosto de compartilhar com vocês, de que, meu, além de tudo isso, de aprender o inglês, de ter essa experiência com as atividades, semanais, com as coisas fora da sala de aula, o smart board e tal, tem a formatura, que também é muito bacana, e eu acho que, sei lá, foi uma das partes mais legais da trip, nós visitamos lá em Boston, duas residências, a primeira era num, cara, era num apartamentozinho, assim, de tijolinho, muito que parecia uma casinha, era muito bonitinha, no basement ficava uma cozinha, onde todos os dias, uma moça, que estava lá, e damos oi, e fez pãozinho e cookies, para a gente, de manhã cedo, ela prepara, o café da manhã, o almoço e o jantar, para os estudantes, e quando você pega essa residência, você já pega todas as refeições inclusas, e, pareceu tudo bem ok, tinha as opções vegetarianas, tem o buffet, tem o café da manhã, achei bem legal, e a residência em si, parecia muito uma casinha, com uma sala de estar, com um piano, com um sofá, e tal, e a mesma coisa, cada apartamento, cada quarto, tinha o seu próprio banheiro, tinha uma espécie de closet, assim, cama, era super bem equipado, todos tem wi-fi, a internet, e as residências, ficavam bem perto da escola, essa por exemplo, acho que ficava 15 minutos andando, e aí a gente visitou uma outra residência, que ficava um pouco mais afastada, mas ainda assim, de metrô dava 10 minutos, que era um edifício, assim, de 3 ou 4 andares, e que cada andar, era um apartamento, e esse apartamento, era para 4 pessoas, e em cada apartamento, era dividido por menino, ou meninas, então um apartamento, podia morar só 4 meninas, ou outro apartamento, só 4 meninas, e assim vai, e esses 4 quartos, singles, dividem uma cozinha, e um banheiro, achei bem legal, bem equipado, o quarto me lembrou muito, meu quarto de au pair, quando eu fui au pair nos Estados Unidos, e é uma opção legal também, para você dividir com outras pessoas, você tem mais essa vibe de local, sabe, de realmente morar no lugar, se sentir morando naquele lugar, indo para casa, indo para a escola todos os dias, fazendo a sua própria comida em casa, eu acho que esse é o bacana, dessa residência. E aí nós vamos para o último, mas nem menos importante, Nova York, que não tem muito o que falar sobre a cidade, já é minha quinta ou quarta vez na cidade, eu amei, amo sempre, volto sempre, não tem problema nenhum, é uma das cidades que eu não me importo de voltar, tem muitos vídeos aqui no canal, falando sobre Nova York, então se você quiser saber mais, sobre essa cidade incrível, vai lá assistir. Em Nova York, a Kaplan tem duas escolas, a Kaplan Empire State, e a Kaplan Soho, eu estudei na Kaplan Soho, mas a gente vai começar falando sobre a New York Empire State, que foi a primeira visita do dia, e eu fiquei chocada com a vista, eles ocupam o 73º, é isso? O andar 63 do prédio do Empire State, inteiro, e todas as janelas, dão uma vista de quase 360 graus, de Nova York, lá de cima, você tem uma vista, acho que quase melhor do que muito observatório, ou rooftop que tem por lá, porque é muito, muito, muito alto, fora que o Empire State fica uma região, uma região incrível ali de Nova York, na 34, pertinho, tipo 5 minutos andando da Times Square, fica na frente da Macy's, de várias outras lojas, restaurantes, e pontos turísticos, legais e importantes ali da cidade, então quem vai estudar no Empire State, com certeza deve se apaixonar, tive algumas seguidoras no Instagram, que já estudaram lá, e mandavam mensagem, tipo, meu Deus, que saudade, estudei aí, é maravilhoso, e eu queria muito ter estudado lá, fiquei chocada com a vista, é incrível. E um diferencial da Kaplan Empire, por exemplo, que é diferente da Kaplan Soho, não tem a Kaplan Soho, ainda em Nova York, e também não tem outras Kaplans, é que eles têm um curso de inglês, que também não estuda teatro, então pela manhã você faz inglês, a tarde você faz teatro, e é dedicado a alunos que vão ficar por mais tempo estudando, acho que 10 ou 12 semanas, mas é muito interessante, porque esse grupo de teatro, o professor, claro, é formado em teatro, e ele cria três shows por ano, onde são shows, tipo, sérios, assim, tipo Broadway quase, que são apresentados em teatros, por Manhattan, sabe, então é como se fosse a formatura deles, depois que apresentar a peça, eu achei muito interessante, porque quem gosta de teatro, ou quem está tentando perder a timidez, enfim, eu acho que é uma boa opção, sabe, claro que você já tem que ter um certo inglês, para, né, falar bem, e improvisar, e tudo mais, aquela coisa de teatro, pede, só que eu acho que se você tem um nível de inglês legal, se você tem oportunidade, fazer teatro com inglês, deve ser muito massa, você consegue começar a estudar a partir do nível básico, né, aí não sei nada de inglês, o que eu faço? Começa no nível básico, vai ter desde o básico, intermediário, pré-intermediário, intermediário, avançado, pré-avançado, blá blá blá, até o mais foda de todos, e aí, teve pessoas que fizeram, além do inglês, só como um curso de idioma, fizeram preparatórios para entrar em universidades, então preparatórios para fazer exames, para passar nesses exames e entrar em universidades, e pessoas que estudaram, por exemplo, no Empire State, ali na capa do Empire, entraram em NYU, entraram em Colômbia, em universidades foda, sabe, então achei muito bacana isso, precisava compartilhar isso com você, porque se você tem esse sonho de entrar em uma universidade, é possível sim, a galera vai, estuda, se dedica, os professores ajudam, dão todo o suporte, e aí você sim, passa no exame e vai para a sua universidade, achei muito legal. Falando um pouco sobre a capa do Sorro, que foi a escola onde eu estudei, que fica num prédio super antiguinho, acho que do século XIX, todo numa vibe industrial, assim, tem colunas de ferro no meio da escola, mas dentro eles super reformaram, é muito moderno, a escola tem uns três ou quatro andares do prédio, então é bem grande, tem várias salas, também o lance do Smart Board, e uma coisa que ainda não falei, é que a capa você não sinceramente precisa comprar os livros, eles te emprestam os livros durante aquele período que você está estudando, e aí depois você pode devolver e tal, a única coisa que eles pedem é para não rasurar o livro, então eu acabava escrevendo no meu caderninho, que eu ganhei lá, escrevia no caderno para não escrever no livro, mas é uma coisa bacana, porque assim, eles conseguem fazer com que o livro gire em mais mãos de outros estudantes, e não só na sua, para usar depois e nunca mais lembrar do livro, O bairro do Souro em si é um dos mais charmosos de Nova York, onde tem muita arte de rua, onde tem muitas galerias de arte, muitas marcas legais, marca de grife, marca local, onde as coisas assim são bem fora da caixa, muitos artistas, é um bairro para quem curte moda, sabe, isso tudo é muito legal, é um bairro muito elegante, tem muita opção vegetariana e vegana para a galera que curte, tem lá no Souro, é perto da NYU, então também é perto do Washington Square Park, que é uma área ali, que eu já fiz um vídeo no canal aqui, acho que foi no Rotina de Intercambista, vou deixar aqui para vocês verem, onde eu visitei locais próximos da minha escola lá em Nova York, e mostrei um pouco do que tem ao redor, e é incrível assim, fica a 12 minutos de metrô da Residência Twin of K, que foi a New York Residence, vou deixar aqui no card também um tour, que eu fiz completo falando sobre a residência, para vocês aqui no canal, e então todos os dias eu acordava, fazia meu café, pegava o metrô, 12 minutos eu estava na escola, e tipo assim, me deixava na frente, eu só precisava atravessar a rua, eu subia lá, e estava na minha sala de aula, e uma coisa diferencial da Capon de Souro, que foi o que me fez ir para o Souro, foi que eles têm esse curso intensivo de inglês para negócios, se você sabe, ai, meu inglês já é avançado, já é um intermediário bom, enfim, eu consigo me expressar bem e tal, só que no trabalho me faltam muitas palavras, eu não sei como falar lucro, dívida, prestação de contas, não sei, palavras do business, né, tipo, dessa área, faz no intensivo de business, porque é muito legal, me ajudou muito a entender muita coisa, e a gente não só aprendia gramática em si, palavras novas, vocabulário, mas também a gente tentava resolver situações, então, ah, sua empresa é tal, agora você tem que me vender isso, isso era muito bacana, isso era muito interessante, o professor Nick era um fofo, amei, 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 uma coisa interessante de falar é que na Capon do Souro tem mais de 83 nacionalidades, então é muita gente, e eu só vi dois brasileiros durante as muitas vezes, minhas semanas para lá, então, olha, acho que achei bem bacana, todo mundo só falava inglês, foi maravilhoso, e eles também prezam muito por essa interatividade, né, entre a escola e os alunos, então, todo mês tem festas temáticas para trazer um pouco da cultura americana, ou de outras culturas, eles fazem, tipo, piqueniques e coisas assim, tem um dia, até em outras capas também fazem, que é um dia onde todo mundo leva uma comida do seu país, e aí tem, tipo, uma grande confraternização, sabe, uma coisa bem legal, é coisas que, tipo, só o intercâmbio vai te oferecer, e a média de idade, tanto para a Capon do Souro, quanto para a do Empire, é entre 26 e 30 anos, então, quem acha aí que está velho para fazer intercâmbio, ah, porque eu devia ter feito lá no high school, nada, meu, nada, acho que eu posso ter 60 anos, eu vou continuar fazendo intercâmbio, eu estou indo para o meu quinto ou sexto intercâmbio já, e eu não tenho vontade de parar, eu acho que é diferente, né, é totalmente diferente do turismo, assim, você vai para entrar de cabeça na cultura, para conhecer gente nova, para aprender junto, que eu acho muito interessante, muito gostoso, esse vídeo está gigante, mas eu queria muito falar um pouquinho sobre cada uma das escolas que eu conheci por lá, eu espero muito que esse vídeo tenha sido informativo, interessante para você de alguma forma, muito obrigada STB pelo convite, e por aí agora eu estar podendo apresentar tudo isso, todo esse conteúdo para vocês, se vocês quiserem fazer um orçamento com o STB, a partir de duas semanas você pode estudar na capa, escolher o seu tipo de acomodação e tal, eu vou deixar todos os links aqui na descrição, segue eles lá no Instagram também, eles também tem um canal no YouTube, onde eu apresento toda semana, maravilhosa, então vai lá dar uma conferida, dar uma força, e é isso aí, muito obrigada, um beijo enorme, até o próximo vídeo, e tchau! Tchau!